Música Luz no caminho, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 18, O Grande Manancial Meus amigos, Deus os conceda muita paz. O Espiritismo abre hoje a sua porta de esperança e de fé para todas as criaturas. Não são poucos os que se sentem seduzidos pelas suas claridades maravilhosas. Todavia, não duvideis de que a consolidação de uma crença está subordinada a uns tantos fenômenos íntimos que somente o coração de cada um pode testemunhar. A doutrina consoladora dos Espíritos procura levar a todos os estudiosos a centelha de suas luzes divinas. Seja elucidando o caminho complicado da ciência do século, seja esclarecendo os mais complexos problemas filosóficos. Entretanto, uma pequena porcentagem de investigadores pode compreender a sua grandeza. Habituados às equações algébricas, Os Espíritos cientificistas da época não lhe percebem a modalidade moral e religiosa dentro de suas expressões consoladoras. As mais extravagantes teorias são inventadas para reduzi-la a um mero sistema de hipóteses, a maneira da ciência humana, que transforma todos os dias nas suas feições transitórias. O subconsciente, a ilusão, os fenômenos alucinatórios são chamados para a eliminação de suas verdades. E é daí que chegamos à conclusão de que o Espiritismo só pode ser aceito pela mentalidade individual depois de profundamente sentido. A sua doutrina pode ser estudada em todas as suas minúcias e no caminho das melhores experiências. Todavia, somente o coração que já experimentou esses grandes momentos da vida poderá interpretar-lhe a magnitude. Aproximai-vos assim desse grande manancial, convictos de que a sua água cristalina de verdades eternas pode saciar-nos a sede de amor, de consolação e de conhecimento. Estudai e aprendei. A curiosidade e a dúvida são os pródromos, isso é, os precursores, os antecedentes de toda a sabedoria. Porém, nesse vasto caminho de revelações do infinito, há necessidade de muito sentimento para a compreensão grandiosa das grandes verdades da vida. Que guardeis em vossos corações esse elevado propósito. Eu desejo sincero e a súplica a Jesus, do amigo humilde. Essa página foi recebida em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 22 de agosto de 1938. Eu desejo sincero e a súplica a Deus.